Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô muito, muito feliz. O canal tem o seu primeiro recebido e eu vou mostrar tudo pra vocês. Nessa bolsa maravilhosa aqui, o recebido foi da Salon Line e tá cheio de lançamentos. Eu ganhei ele na Beauty Fair, tá? Desse ano. E tudo que tá aqui é lançamento. E eu quero mostrar tintinho por tintinho pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Porque eu tô muito feliz. Eu tenho o meu primeiro recebido, tá bom? Bora lá. Mas lógico, se já gostou desse vídeo, já deixa aquele like pra te dar decinha. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra sempre receber um próximo vídeo. E bora ver o que tem dentro dessa bolsinha aqui, que tá bem, bem pesadinha. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês... Esse daqui, meu lisinho Kids, salada de fruta, creme de pentear, desembaraçante, vegano, desata-noz, filtro V, antifreeze. Para meninos e meninas. E claro que eu vou testar, né? Claro que eu vou testar. Ai, o cheiro dele é tipo... Uma salada de fruta mesmo. Nossa, bem cheirosinho, gostosinho. Que ele é de 250ml, uso diário, sem sal, tá? Olha que gracinha. Depois eu vou testar esse bonitinho que tem nessas madeixas. E vou mostrar pra vocês. O próximo é esse bonitinho aqui. Olha, gente, eu estou apaixonada por esse vidrinho laranja. Gente, fala que não é uma gracinha. Tor de cachos, mel, reparação, reconstrução, ativador de cachos, tchau fios. Porosos. Ele é liberado e sem sulfato, sem pretolado, silicone, parafina, paradenos e óleo mineral. E olha o nome, é uma gracinha. Ele é de 300ml e ele é pra todas as clovaturas, desde o 2 ao 4C, tá? Cabelos ondulados, cacheados, crespo, crepíssimo ou quem está em transição. Olha que lindo. Eu já quero testar esse aqui. Vai ser o primeiro, porque eu nunca usei ativador de cachos. Esse vai ser o primeiro e ainda é lançamento. Deixa eu ver aqui o cheirinho dele. O cheiro dele é bem, bem, bem cheiro de mel mesmo, tá? E ele é laranjinha, assim, bem claro. O próximo é esse aqui que eu ganhei, tá? Vou abrir aqui pra vocês. Hydra Ceramidas Shampoo. Olha que gracinha. Será que ele é rosa? Ai, gente, ele é rosinha. Dá pra ver aí? Olha que gracinha. O cheiro é um... O cheiro é um... Ai, não sei identificar. Tipo, o shampoo... Mas é bem suave, bem suave mesmo. Vegano, força e brilhos. Cabelos fragilizados e opacos. Ceramida, depantenol e óleo de jojoba. De jojoba? Jojoba, acho que é isso. Vou procurar essa fruta que eu não sei o que é, não. Eu acho que é uma fruta, né? Não sei. De 300ml. Olha que gracinha. Hydra é a linha que traz hidratação da fibra capilar, do DNA e da marca. Eu vou testar porque vocês já sabem que aqui no canal eu tenho um vídeo do shampoo e condicionador do Hydra. E eu simplesmente fiquei apaixonada. Tá? Vamos ver aqui. E aqui é o condicionador. Olha que gracinha. Fala que não é uma lindeza. Deixa eu ver aqui se também é rosa. E é rosinha também, olha. Que bonitinho. Olha isso aqui. Parece que ele dá noninho. Louca pra testar, lógico. O último é esse aqui, o mais pesadinho. E olha esse aqui. De 1 litro. A Salon Line veio com vários lançamentos, tá? De até mesmo uns que já existem, mas agora contendo 1 litro. Ó, ele é molinho pra apertar. Sabe que tem uns que é de 1 litro e é ruim, né? Pra apertar esse aqui é o SOS Caixos. Azeite de oliva, caixos comportados. É outro ativador de caixos que eu vou testar. Vou ter dois ativadores de caixos pra testar. Brilho, umidificador, extra definição, nutrição extraordinária. Máximo controle de frizz, definição intensa e day after. Filtro V, sem enxague, uso diário, vegano. Para todos os tipos de cabelo. 2A ao 4A, 4B, 4C. Todinhos aqui, gente. Olha que lindo isso aqui. E olha o tamanho disso aqui. Gente, ideal, tá escrito, ideal para o day after. Ansiosíssimo pra usar esse aqui. Eu vou mostrar depois pra vocês. Deixa eu ver o cheiro dele. Tem cheiro tipo de um matinho, assim, mato. Cheio de olhos. Olha isso aqui que lindo, gente. E... E o cabelo caiu tudo. Caiu tudo aqui. E aí, ó, veio isso aqui, tá? E aqui tem uns lançamentos. Vários lançamentos. Olha isso aqui. Vários lançamentos. Ó, além desse hidra que eu mostrei pra vocês, Tem esse aqui de mel. Creio que é de mel. É. E esse aqui é de super liso. É pra quem é liso. Tem, tá? Aqui tem a linha completinha. Daquele que eu mostrei pra vocês. Do salada de fruta. Tá? Olha que lindinho. Aqui também tem outro. Pra quem é lisa. Tá? E aqui atrás temos... Vamos lá. Maria veio pro novo. Olha esse rosinha que lindo. Esse daqui de um litro também já existia, Mas agora eles aumentaram o tamanho. Tá? A linha completa do de mel tá aqui. E temos aqui as gelatinas. Opa! E o gels que está totalmente de um quilo agora. E temos um hidra. Que ele é multi. Eu acho que ele juntar os dois, tá? É esse aqui. Olha que gracinha. E eu já tô ansiosa para também comprar esse hidra multi. Né? Porque vocês sabem aqui no canal. O creme de penteado hidra eu não gostei muito, né? Mas o multi eu amei. Então pode ser que os dois juntos fique maravilhoso. Aí eu não vou ter que ir pra não mais. Mas... Esse foi o meu primeiro recebido. Eu tô muito, muito feliz, tá? Veio nessa bolsa aqui. Ele é meio de couro. E essa foi também a minha primeira Beauty Fair, tá? E espero que vocês tenham gostado desses produtinhos aí. Eu vou testar um por um. E trazer aqui pro canal pra falar pra vocês como ficou no meu cabelo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, por favor, deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E eu tive o meu primeiro recebido!